Eu sei que eu não estou só. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de calhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos e perfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim. A vivência, mas quero ouvir tua voz me dizendo não temos, só contigo, só confia em mim. Eu sei que eu não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que eu não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que eu não estou só, pois sinto tua presença em mim. Seja bem-vindo, meu amigo. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos e perfeito, Mas sei que os teus olhos estão sobre mim. O quê? A vivência. Mas quero ouvir tua voz me dizendo não temos, só contigo, só contigo, só confia em mim. Eu sei que eu não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que eu não estou só, posso apenas cansar, repousar em teus braços. Eu sei que eu não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que eu não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que eu não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que eu não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que eu não estou só, pois sinto tua presença em mim. Valeu, Bruno! Valeu, povo de Deus! Obrigado, Anderson Freire! Grande homem de Deus! Eu quero oferecer...